olá pessoal nesse vídeo aqui vamos falar da nossa antena e mais para frente o teste eletromagnético dela com o site master medindo return loss o VSWR e o ROI que o VSWR e o ROI é a mesma coisa com nomes diferentes e temos outros vídeos também vamos mostrar todas as antenas ligada em um rádio portátil monitorando uma repetidora tá bom muito obrigado bom vídeo e um abraço aí e não se esqueça de se inscrever no nosso canal hein valeu aí a nossa antena aqui ó dipolo de meia-onda e 2 5 oitavos bom vídeo e um abraço opa bom dia segue nossa antena aqui dual band tá ela é um modelo dipolo e como ela é dual né ela é meia-onda em VHF e duas ondas em 5 oitavos então ela tem um alto ganho em VHF e um alto ganho em UHF tá bom é uma antena aqui ó tubular né com nossa tecnologia dipolo ela é toda em PVC as abraçadeiras aqui são de aço né zincado a fogo para aumentar a temperatura ó os parafusos também e uma base de alumínio aqui tá aqui vai outros grampos iguais a esses aqui ó tá bom e ele é presa no maço de TV de 3 quartos tá ela tem um efeito guarda-chuva aqui ó que protege né a gente vê aqui ó o conector aqui o HF aqui dentro ó tá então você pode rosquear o conector o HF aqui nem vai precisar de isolação porque já que tem um efeito guarda-chuva e por gravidade a água tende a cair né não tende a subir tá bom e salvo se o cabo tiver furado ou perfurado ao longo do caminho a umidade entra ela evapora e sobe pela antena tá bom já sabia acontecer então ela tem aqui ó praticamente quase um metro de tamanho né chega noventa e oito centímetros quase um metro com a tecnologia dipolo do all-band tá bom de alto ganho para meia onda em VHF e 5 oitavos 2 5 oitavos em VHF de alto ganho material robusto de PVC aço zincado a fogo e alumínio tá bom meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos ó deixe se inscreva-se no canal se possível e deixe seus comentários e mais pra frente aqui ó cadê meu vídeo mais pra frente vou deixar um vídeo do teste eletromagnético dessa antena com site master onde ele diz a verdade resposta de frequência o ROI né o o VSBR para quem é na parte de telefonia e o Return Loss para quem na parte de telefonia trabalha bastante o Return Loss fica mais claro é evidente né a sintonia em VHF e OHF meu muito obrigado um abraço hein somos uma empresa de engenharia vamos partir para o décimo primeiro ano de vida já tá com alta tecnologia nacional gerando empregos aqui no Brasil meu muito obrigado um abraço e até a próxima E aí E aí E aí E aí Opa, bom pessoal, como prometido aqui, estou aqui a 15 km. Outro da repetidora, né, Anjos da Amizade, todos os rádios em RX. Outro da repetidora, né, Anjos da Amizade, todos os rádios em um lugar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto